O Emater Responde de hoje vai dar uma dica de repelente natural e caseiro para o controle das pulgas nos cães. Caneta e papel na mão para você não perder nada dessa receita, bem simples de fazer. Porque se tem dúvida, a Emater Responde. E o Emater Responde de hoje veio até Via Mão, na localidade de Passo do Morrinho, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora que nos escreve da cidade de Magé, no Rio de Janeiro, a dona Olecira das Graças Silva. Ela pergunta se há um meio natural de tirar pulgas dos cães. Ela mora sozinha e gostaria de ter um cachorro, mas ela acha muito caro pagar pelos antipulgas convencionais. E quem vai resolver a dúvida técnica da dona Olecira é a veterinária da Emater, no escritório municipal de Via Mão, Lisiane Ávila. E aí, Lisiane, tem solução? Tem, tem solução sim. Tem alguns produtos fitoterápicos, onde a gente pode fazer uma loção. Temos um sabão, alguns óleos, tem alguns produtos homeopáticos e também uma solução de forma manual de se retirar pulgas. Mas antes disso, é importante esclarecer à dona Olecira sobre o que é a pulga, o ciclo dela, como é que ela se desenvolve, tanto no animal como no meio ambiente, para que ela entenda como se trata, como se controla esse inseto. Então, a pulga, ela é um inseto e ela, assim como qualquer outro inseto, ela tem quatro fases de vida. Ela está em fase de ovo, em fase de larva, de pulpa e adulto. Então, ela se desenvolve nessas quatro fases. A pulga, então, coloca seus ovos no cachorro. Esses ovos caem, se depositam no ambiente onde ele dorme, por onde ele anda, se depositam ali. E em torno de cinco dias, no máximo, ele já eclode. Essas larvas, quando saem do ovo no ambiente, então elas se alimentam dos excretas das próprias pulgas adultas, de pele também, de restos de pele. Então, elas vão se desenvolvendo no ambiente. E no ambiente de calor, onde a dona Leicira mora, é fácil de controlar, porque elas não gostam do calor. Elas vão, normalmente, para um lugar mais fresco para poder sobreviver. Então, quando ela já está desenvolvida como adulto e sente a presença do hospedeiro, no caso, cachorro, gato, até mesmo ser humano, a pulga adulta, ela sai da pulpa e começa o seu desenvolvimento mordendo o animal, se alimentando do sangue. Então, esse é todo o ciclo que acontece com a pulga, tanto no ambiente como no cachorro, no caso que nós estamos comentando. Além disso, também, a pulga pode transmitir doenças para os animais. Ela pode transmitir doenças com bactérias, transmite parasitas. Um dos parasitas é o dipilídeo, então também transmite isso para os animais. Então, é uma preocupação bem pertinente de cuidar dos animais com relação à pulga. E, principalmente, a preocupação dela é que seja, então, com produtos naturais. Mas, como a gente viu, a maior parte das pulgas estão no ambiente e não estão no animal. Todo aquele ciclo que eu falei, né? A maior parte delas, o ovo, a pulpa e a larva, estão no meio ambiente, praticamente, e a pulga adulta está no cão. Então, uma forma de tratamento no cão, de forma natural, é utilizar algumas plantas, que a gente chama de fitoterápicas, né? Plantas que agem como inseticida. Uma das plantas que é muito utilizada é o óleo de ninho. Tu pode usar óleo de ninho, extrato de ninho, pó de ninho. Tem várias formas que eles são encontradas no mercado, em floriculturas ou em pecuárias. Então, utilizando o óleo de ninho, a gente pode fazer uma solução a 1% do óleo com água. Só que toda vez que a gente vai utilizar essa solução, ela deve ser agitada para que o óleo se misture com a água. É uma solução fácil de fazer. Pode ser acrescentado aqui também óleo de coco, que vai hidratar a pele do animal. Pode ser acrescentado também óleo de essencial de cravo, que também ajuda a repelir e até na cicatrização. Pode ser utilizado citronela também para ajudar na questão de repelir, né? Como repelente. Então, isso é uma das soluções que depois a gente vai fazer uma demonstração de como aplicar no cão. Lisiane, quando tu dizes que é uma solução a 1% de óleo de ninho, na prática, na hora de confeccionar essa loção, o que significa isso? Significa que eu vou colocar 10 ml de óleo de ninho para 1 litro de água. Outra sugestão que eu tenho com esse mesmo óleo de ninho é... A gente pode derreter, então, o sabão de glicerina bem puro, sem outras, sem perfume, sem nada mais puro, e daí colocar a mistura do óleo no sabão, quando ele estiver em fase aquosa. Se eu quero fazer na minha casa esse sabão antipulgas, eu pego uma barra de 200 gramas de sabão de glicerina ou de coco e coloco quantos ml do óleo de ninho? 20. Misturo? É, eu derreto em banho-maria até a fase aquosa, até ficar líquido, deixo morninho, assim, até que o dedo aguente o calor, e aí misturo, então, para 200, uma barra de 200, 20 ml de óleo de ninho. E aí boto numa forminha. Numa forma, para dar um formato. É, para dar um formato e coloco no freezer, na geladeira, para endurecer bem o sabão. E esse sabão, então, eu utilizo dando banho no animal, né? Deixo uma espuma ali agir uns minutinhos, 2, 3 minutos e enxago bem o animal. Por isso que ele é mais concentrado. Qual é, Lisiane, a periodicidade que tu indicarias do uso do sabão? É, o sabão, aí o ideal seria a gente usar o sabão uma vez por semana, para dar banho, e a loção todos os dias, ou dependendo de como que está a infestação da... Porque a loção não necessita enxágue. Não, o sabão, sim. Lisiane, tu falaste na questão do ambiente, que precisa haver um controle. O que a dona Olesira pode fazer, então, para fazer esse controle ambiental da pulga? Como eu tinha falado, tanto os ovos quanto as larvas e as pulpas ficam no ambiente. Então, uma das formas de se reduzir essa população do ambiente é utilizar um aspirador de pó bem potente. Então, se aspira por onde o cachorro deita, fica, todas as frestas da casinha dele, na nossa casa, na área, ao redor da residência, se faz essa aspiração. E depois que retira esse pó, tu pode queimar numa churrasqueira, ou colocar também um pozinho do ninho ali dentro do saquinho para eliminar. As roupas e as cobertas dos animais que são utilizadas também podem ser lavadas e fervidas por uns 20 minutos. Ajuda também a reduzir essa população de pulpas e todas essas que eu falei. E essa loção, ela não pode ser utilizada no ambiente? Pode. Daí, tu vai fazer, em vez de usar o óleo, que é para não manchar a casa, para fazer a limpeza da casa e do pátio, tu pode utilizar o extrato, em vez de usar o óleo. Sim, na mesma proporção. Daí, tu mistura o extrato, daí tu vai fazer um pouco mais forte, porque daí tu não vai usar no animal, tu vai usar no ambiente. Então, tu usa, faz um extrato mais concentrado, mistura com uma concentração um pouco maior e utiliza para lavagem. Também pode ser utilizado, não se eu recomendo assim, em terra, em areia, aí não tem como fazer esse controle nessa área mais difícil. Só em piso, madeira, daí a gente consegue controlar. Então, dona Alessira, para fazer a aplicação da solução de óleo de ninho, a senhora vai, antes de tudo, agitar a solução, para o óleo se misturar na água. E quando for aplicar no seu animal, no seu cãozinho, levante o pelo e aplique de forma que o líquido atinja a pele do animal. Então, vai levantando o pelo e vai aplicando a que o líquido atinja a pele. Então, a gente vai aplicando contra o pelo, vai levantando e vai aplicando todo o corpo do animal. Vai aplicando por cima, depois que aplicou aqui, aplica aqui embaixo também. Então, isso também é onde as pulgas gostam mais de ficar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.